Fala galera, eu sou o Cadu, para quem não me conhece, e eu vou fazer mais um vídeo sobre DSLR. Eu tenho vários vídeos sobre DSLR, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links dos vídeos, e aqui no card também, o card aqui em cima, você clica ali, vai aparecer os vídeos aqui do lado, que tem aí sobre DSLR, se você puder assistir todos, vou ver se eu crio uma playlist também. Por quê? Porque é interessante que às vezes tem coisas que podem te ajudar. Então eu fiz uma série de vídeos, tem vários vídeos, o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês o que que eu faço, o que que eu uso, né, no Magic Lander. Eu não vou ensinar a instalar o Magic Lander, já falei, vocês podem achar na internet, tem vários tutoriais. Tem um tutorial meu, só que é antigo, então ele nem aparece nas buscas mais, de tão antigo que ele é, né, acho que eu fiz em 2014, entendeu, mas é só você ver aí, muito simples, é muito fácil de instalar, entendeu, não prejudica a sua câmera, sabe, já usa há muitos anos aí, e eu uso na minha T3i, na minha T5, até hoje nunca aconteceu nada, entendeu. É claro, depende da versão, a versão que eu vou mostrar para vocês hoje, que não tem todas as opções, por exemplo, a do PowerSafe, eu vou mostrar para vocês, deixa eu já abrir o aviso aqui. Enquanto isso, eu já peço para você se inscrever no canal, né, para você ativar o sininho, para você receber essas notificações, porque eu estou lançando vários vídeos e às vezes você não vai saber, não vai ver. Eu estou aqui com a câmera ligada, tá vendo, vou virar ela para mim aqui, ó, ela aqui, ó, tá vendo, tá aqui, ó, tá vendo, é a DCLR, tá vendo, que ela está ligada através de uma placa de captura ligada no cabo HDMI, tá vendo aqui, ó, é a T3i, ó, não sei se vai dar para ver aí, né, então eu estou com ela ligada aqui, né, eu vou abrir aqui o menu do Magic Lanty, para acessar ele você aperta o botão da lixeira, tá vendo, e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu uso, né, aqui ele faz um panorama aqui de tudo que eu uso, né, basicamente, né, só que eu vou entrar aqui por parte, tá vendo aqui, ó, é, isso aqui, é, não precisa colocar não, se tu não quiser, tá vendo, isso aqui, ele vai criar aquela barrinha ali embaixo, tá vendo, que vai te mostrar o teu áudio, se tu estiver usando o áudio da câmera, se você não estiver usando, não precisa, né, isso daqui não está usando, isso aqui não foi o que ativei, tá vendo, essas questões aqui de microfone, né, isso aqui, deixa eu ver, também não foi o que ativei, ele ativou sozinho, ele deve ter ativado quando eu coloquei ele a, a, isso aqui são questões do áudio, né, entendeu, ó, tá vendo, headphone, tá vendo, aqui eu não uso muita coisa, não, porque eu não uso o áudio da câmera, né, o áudio da câmera, ele é ruim, né, essa daqui é uma T3 e ela tem a opção de entrar com áudio externo, ou seja, você consegue colocar um microfone de lapela, o microfone aqui, aquele microfone bom da Holds, né, que você coloca em cima da sapata aqui, ó, na sapata do flash, né, em cima da câmera, né, isso é interessante, sabe, isso pode te ajudar. Vamos pular para outra opção aqui, ó, aqui são as opções que eu uso, ó, eu coloquei aqui a temperatura, né, da, da, da câmera, da cor, né, a temperatura aqui, tá vendo aqui, eu vou subindo aqui, eu vou diminuindo, eu deixei aqui regulado, só que lembrando que essa regulagem não é para você usar ela igual a que eu faço, não, tá, essa regulagem eu uso por causa das cores que eu tenho lá na minha igreja, a iluminação da minha igreja lá, o branco, ele é um branco azulado, por causa dos par LED que não são de qualidade, entendeu, então os LED que tem lá na, os refletores LED lá que tem lá na minha igreja, eles são meio azulados, então eu tive que compensar isso mexendo na temperatura de corpo, entendeu, então eu peguei e mexi aqui, tá vendo, o ISO meu tá 800, mas eu vou explicar para vocês porquê, né, eu tô usando aqui o shutter speed, tá vendo, que isso aqui é a velocidade da câmera, quanto mais alto a câmera fica com a velocidade maior, ela fica melhor, ela responde mais rápido, né, entendeu, aqui a abertura, né, a abertura mínima que eu tenho aqui no caso é essa, tá vendo, porque é 2.8, a minha lente, ela é 2.8, né, é uma lente 24, não sei se vai dar para ver aí, tá vendo aqui, uma lente 24 é uma lente fininha, tá vendo aqui, ó, é uma lente fixa, né, ela é 24 milímetros e ela é 2.8, entendeu, essas questões aqui eu não vou explicar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, que isso aqui é um pouco confuso, para quem não entende de câmera DSLR, quem não entende de fotografia, se confunde um pouco, porque esse valor aqui, ó, quanto mais alto, tá vendo aqui, ó, quanto mais alto, mais escuro fica, entendeu, porque isso daqui é a abertura, entendeu, então quando você aumenta, você está fechando, você está diminuindo, na verdade, você está diminuindo a entrada de luz da câmera, então é confuso, não vou entrar aqui em detalhes, senão vai ficar mais confuso para vocês, eu só posso dizer aqui o seguinte, quanto menor esse número, ou seja, as lentes mais claras que tem é aquelas 1.2, que são caras, entendeu, 1.2, tu imagina, essa aqui é 2.8, ela já é clara, uma lente do kit que é ruim, ela é 3.5, entendeu, então essa lente aqui está com 2.8, então o que a gente pode fazer também, tu pode aumentar um pouquinho aqui, para ela ficar um pouco mais estável, isso acontece muito, né, por causa que você melhora o foco da câmera, melhora algumas coisas ali, questões da nitidez, por causa da ótica da câmera, você nunca, não é bom você usar no extremo, ou seja, não é bom você usar no 22, que é o máximo, e também não é bom você usar no 2.8, porque você tem problemas ali com a ótica, você pode ter uma aberração cromática, que isso é normal nas lentes, entendeu, então o ideal seria você usar um ponto, ou dois pontos acima, entendeu, só que aqui é minha e já vai escurecer, tá vendo, aqui em casa não está fazendo diferença, por quê, porque eu estou aqui em um lugar claro, tá vendo, eu estou aqui com a janela aqui, entendeu, então isso aí não está fazendo diferença para mim, entendeu, mas lá na igreja, que é tudo fechado, fica mais escuro, fica difícil, entendeu, não vou entrar mais em detalhe com isso aqui não, entendeu, mas são as opções que eu uso, esse aqui é o picture style, que eu selecionei na câmera, para selecionar ele aqui no Magic Lant, ele não aparece, você tem que vir no menu da câmera aqui, você vem no menu da câmera, você vê, você vai vir aqui, estilo de imagem, eu escolhi esse estilo aqui, e eu modifiquei ele, só você seguir ele, tem que apertar a tecla Info, na minha câmera, se for outra câmera diferente, eu tirei aqui, dois pontos da nitidez, tirei o contraste de tudo, porque essa câmera estava com muito contraste, tirei dois pontos de saturação, e tirei um ponto na tonalidade da cor, mas isso aqui foi as regulagens que eu achei, você pode mexer de acordo com o que você faz, a ideia aqui não era mostrar isso, era mostrar mais o Magic Lant, então isso aqui são as coisas que eu uso mais no Magic Lant. Deixa eu voltar aqui para o que estava, então, aí aqui, ele tem algumas coisas aqui, isso aqui não foi o coloquei, acho que ele já colocou direto, zebra também, ele faz aquela zebra, ele mostra ali, ele mostra alguns gráficos ali, para te ajudar, mas isso aqui não é muito importante não, está vendo, esse daqui também, eu não coloquei, ele já colocou, está vendo, isso aqui também, eu não coloquei, está vendo, já vê assim, o que eu coloquei foi isso aqui, esse Move Tweaks foi o que eu coloquei, está vendo, esse Move Tweaks aqui, apesar de eu não estar gravando, eu coloquei, isso aqui é mais para gravação, você coloca aqui, está vendo aqui, ele vai fazer um indicador aqui com a gravação, os arquivos, a gente sabe que os arquivos no cartão de memória, costumam ser no máximo 4 GB, entendeu, e aqui também tem uma opção aqui de restartar, que é o que acontece muito, a pessoa às vezes reclama, que a câmera só grava 12 minutos, temos que gravar 18, temos que gravar 30 minutos, mas ela nunca grava mais do que 30, entendeu, isso é por causa da, das opções de pasta de arquivo, entendeu, essas são as opções de arquivo, na hora que você grava no cartão, então é uma questão do cartão de memória, o cartão ali, o cartão SD, e como é que você contorna isso, você usando o Magic Land, você bota aqui para ele restartar, está vendo aqui, o que ele faz, quando dá 12 minutos, ele encerra, e ele restartar, porque o problema é esse, quando ele encerra, tem que ficar de olho, não tem como ficar o tempo todo de olho, para tu ir lá, apertar o botão de novo, para começar a gravar de novo, então aqui já regrava, automaticamente, é claro, você perde alguma coisinha ali, provavelmente você vai perder um segundinho ali, talvez um segundo e meio, isso acontece, mas ajuda muito, para você fazer gravações direto, deixa eu, deixa eu sair dessa opção aqui, essa opção aqui, está vendo, do Mostwix, a gente vai entrar aqui nessa outra opção, está vendo, essa aqui não coloquei nada, está tudo ligado, essa opção aqui, eu não lembro de ter colocado também não, são questões, aqui tem muitas opções, o Magic Land, ele é muito bom, agora uma coisa importante, é nessa opção aqui, que é a opção de display, está vendo, lá em cima lá, tem uma camerazinha, um displayzinho ali, do lado da chave de boca, aqui é super importante, porque aqui você vem aqui no Clear Overlays, ou seja, você vai limpar, todos os overlays que tem na sua câmera, o que são os overlays? são as camadas, com informações, que elas são sobrepostas, então em cima da imagem da câmera, você tem as informações de bateria, de foco, sei lá, talvez uma informação ali, do seu ISO, e da abertura da lente, essas coisas assim, então quando você coloca aquele, para ele limpar, ou seja, ele dá um Clear, e a gente coloca sempre, ou seja, ele vai estar sempre limpo, que é o que a gente chama, de HDMI limpo, então você vai estar com o HDMI limpo, eu estou usando aqui o HDMI, então isso é importantíssimo, por isso que a minha imagem, que ela fica limpa, quer ver se eu tirar aqui, quer ver? deixa eu sair aqui, para vocês verem, está vendo? olha lá, o HDMI está limpo, está vendo? eu consigo filmar aqui, a minha câmera ali, perfeito, está vendo? agora se eu desativar aquilo ali, olha só o que vai acontecer, olha o que vai acontecer, olha lá, olha ali, mostra tudo, está vendo? ele mostra ali as medições, ele mostra a temperatura, é que o Magic Lanta, ele mostra um pouco mais, entendeu? isso daqui é aquele lance, que a gente viu lá, o historiograma, sabe? que tem, aí as zebras também, tem aquelas listas, que você pode colocar, entendeu? aqui é o ISO 800, 6500K, a temperatura de cor, está vendo? a bateria, então, ela vai ficar assim, infelizmente, então para tirar isso aqui, porque você precisa de uma imagem limpa, você tem que pegar, e fazer o Clear, Overlay, e colocar sempre, olha lá, ele vai tirar, olha lá, agora está limpo, é claro, às vezes na hora que você liga, ainda aparece aquele quadrado de foco, é só você esperar um segundinho, antes de você começar, a sua gravação, entendeu? isso vai te ajudar muito, deixa eu ver se tem mais alguma opção, que eu uso aqui, configurações avançadas, orientação normal, eu acho que eu coloquei, esse HDMI aqui também, 16 por 9, eu não sabia, se isso aqui, faz alguma diferença, opa, deixa aqui assim, aperta aqui o Q, para voltar, orientação normal, também, se você mexer, ele vai mudar, orientação da, da, da câmera, deixa eu apertar o Q, para sair, aí aqui, tem, isso aqui é configuração de arquivo, está vendo, eu não vou mexer nisso, esse aqui, é configuração de zoom, está vendo, também não vou mexer, foco, também não vou mexer, acho que isso aqui, são, isso aqui são atalhos, já vem marcado, também, o que eu uso aqui, esse, pode ser, em live view, só que nessa câmera, não tem, está vendo, a T5, se você ver o outro vídeo, vai estar aqui embaixo, na descrição, o vídeo que eu fiz, para a câmera não desligar, depois de 30 minutos, aqui embaixo, aqui no finalzinho, vai ter aqui uma opção, de 30 minutos, ela vai vir habilitada, ela vai vir com on, aí você vai lá e desliga, coloca off, ou seja, ele não vai forçar a câmera, desligar, porque isso é uma, uma opção da câmera, para ela, não, é, queimar, para ela não ter problema, para ela não acabar tendo, uma sobrecarga, um superaquecimento, então, isso aqui é importantíssimo, também, é essa daqui, deixa eu ver, não tem mais nada aqui, e aqui, no finalzinho, que ele vai fazer, tudo que eu estou, estou usando ali, todas as opções, que eu escolhi, entendeu, que aí, lembrando, é a opção do clear overlay, que é importantíssimo, está vendo, a opção do live view, aqui, está vendo, a minha aqui não tem, mas a T5 tem, tem algumas câmeras que tem, tem que ver se a tua tem, e esse movie tweaks aqui, que é para você fazer gravação, para você restartar, são as opções mais importantes, que a gente usa aí, entendeu, é, isso é o que eu uso na igreja, é claro, você pode acrescentar outras opções aqui, também tem opções de áudio, tem opções de medição, historiograma, zebra, é, para você ver se está estourando o branco, né, o balanço de branco ali, tem alguns filtros, que você pode usar, e tem uma série de coisas aqui, tá vendo, então, eu não mexo, o que eu mexo é isso aqui, porque é o que eu preciso, às vezes para você é interessante outras opções, então você dá uma estudada, o legal do médico que não tem isso, que ele te dá muitas opções, então isso ajuda muito, ajuda muito mesmo, entendeu, bom, espero ter ajudado vocês, né, eu vou, desativar aqui, é, espero ter ajudado vocês, aí, que vocês possam assistir os outros vídeos também, que eu tenho vários vídeos sobre DCLR, né, vai estar tudo aqui embaixo, né, se tiver dúvida, deixa nos comentários, né, vai ter aqui embaixo também, e nos cards também, o link do curso, o curso de transmissão, e o curso de montando o PC ideal, né, para você, montar o PC ideal para você, serve para game, é, serve para você fazer transmissão na igreja, serve para você fazer transmissão no trabalho, para você montar um PC, ou até para você não ser enganado, quando você vai na loja, a pessoa tenta te enganar, dizer que aquele computador é bom, e às vezes não é, aquele é o melhor que ele tem, na loja, geralmente o vendedor faz isso, entendeu, então um abraço para vocês, até o próximo vídeo, deixe o seu like aí, e se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, valeu!